Eu quero primeiramente aqui me associar integralmente ao teor das falas dos nossos companheiros, o deputado Paulo Pimenta e a deputada e presidente do nosso partido, Gleisi Hoffmann. Exigimos respeito, tudo tem limite, até mesmo a mentira, a calúnia, a disfarçatez, a cara de pau. E por essa razão eu me associo integralmente à decisão do nosso partido, de que aqueles que nos atacarem terão que responder judicialmente por aquilo que fizerem. Mas eu sei por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque essa semana a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo por conta do esquema de Caixa 2 e de candidaturas laranjas. Há, inclusive, a denúncia de que ele teria utilizado dinheiro vivo em caixas de papelão para pagar serviços dos quais se quer receber o recibo. E agora a informação de que esses recursos podem ter irrigado também a candidatura do presidente da República. É mais uma fraude, é mais uma comprovação das fraudes acontecidas na eleição do ano passado. E hoje, para completar, o WhatsApp oficialmente informou ao Brasil e ao mundo que é verdade que foram feitos disparos em série, pagos por empresas ilegalmente para atacar a candidatura do Partido dos Trabalhadores na eleição passada e que foi responsável pela vitória do senhor presidente da República. Tudo isso representa um processo corrompido. Uma vitória que se deu em cima das notícias falsas e do laranjal. E há uma sequência de investigações que vão mostrar isso se não for manipulada pelo ministro Sérgio Moro. Moro foi muito rápido em fazer a defesa do presidente, isentando de qualquer responsabilidade. Mas como é que ele pôde atestar a inocência de Bolsonaro se ele não teve acesso ao inquérito policial? Ou então, ele está interferindo diretamente no trabalho da Polícia Federal para salvar a pele do seu chefe e do seu entorno enlameado? Moro deve se preocupar em responder aos incontáveis crimes de que é acusado, juntamente com outros agentes do Estado que agiam nos esgotos da Lava Jato. A sua atuação ilegal desonrou a magistratura brasileira e escancarou os seus projetos políticos pessoais. Eles ficam cada vez mais claros agora, quando o ex-juiz, que fez o papel de acusador de Lula, virou agora o defensor de Bolsonaro. Ao defender o presidente, Moro desqualifica o inquérito onde o presidente da República é citado como beneficiário de um esquema de Caixa 2, ou a delação só vale para condenar o presidente Lula. A cada dia, Moro se torna menor do que é, defensor de um presidente e de um governo, envolvidos com milícias, com Caixa 2, com laranjas e com todo tipo de irregularidades. É um fim triste, mesmo para uma figura microscópica como ele é. Muito obrigado, senhor presidente.